De informações do setor policial, Alfredo Neto chega trazendo agora as principais notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque duas bolivianas foram presas na BR-262 ao serem flagradas com mais de 5 quilos de cocaína que seriam levados para o estado de São Paulo, Alfredo Neto. É isso mesmo? Bom dia pra você novamente. Olá, bom dia novamente. ...dentro das mochilas dessas mulheres vários tênis e dentro desses tênis aí alguns embrulhos. Ao ser retirado desses embrulhos, eles constataram ali que se tratava de cocaína. Ao ser pesado um entorpecente, foi totalizado aproximadamente 5,2 kg. Questionadas sobre o entorpecente, as mulheres relataram que teriam recebido uma oferta e um valor financeiro para poder pegar essa droga em Santa Cruz de la Sierra e levá-la para a capital paulista, onde elas receberiam o restante do valor, se caso lá chegasse com o entorpecente. As mulheres receberam voz de prisão, foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil lá de Água Clara, aonde elas foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, entorpecente esse que foi entregue na Delegacia de Água Clara e posteriormente o boletim de ocorrência foi compartilhado com a Polícia Federal, já que esse crime é de esfera federal, tanto por se tratar de uma rodovia federal, quanto também de tráfico internacional de drogas. Agora a Polícia Civil e a Polícia Federal irão abrir inquérito para investigar esse caso e tentar descobrir aí quem seria o destinatário desse entorpecente na capital paulistana. Pois é, e a gente tem visto muitas apreensões, né, Alfredo, aí na BR-262, principalmente neste posto da PRF em Água Clara, né? Então, Ana, esse posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Água Clara foi considerado o mais atuante do Brasil. Ele fez aí em 2023 e também em 2022 as maiores apreensões de entorpecentes já registradas no Brasil, já batendo recorde e continua ali tendo alto índice. Porque ali, Ana, o pessoal aproveita que é o trecho de Campo Grande para Tras Lagoas, que segue para São Paulo e também de muitos que saem de Ponta Porém, que é seguir para Goiás, Minas Gerais e acabam passando ali por Água Clara e tentando pegar a BR-040, que vai sair de Água Clara e vai sair em Inocência, Silvilha, aonde eles vão ter destino como a divisa ali entre Aparecida do Taboado, com o estado de São Paulo e Minas Gerais e também lá em Paranaíba, onde eles vão ter a destinação ali para o estado de Goiás, entre outros, para poder seguir para o Nordeste. Então, é um entroncamento bastante crucial para a Polícia Rodoviária Federal, aonde faz os maiores números de apreensões de entorpecentes e recuperação de veículos roubados ou furtados. Pois é, Alfredo, a gente fala agora de um outro assunto, porque manobra perigosa quase terminou em um acidente, Alfredo. Um homem com um carro de luxo deu um cavalo de pau e quase atropelou um ciclista. Ele acabou sendo preso. Isso mesmo, Ana. Ontem, no final da tarde, a Rádio Patrulha, o pelotão de trânsito da Polícia Militar e também uma outra viatura de área foi chamada para poder dar apoio ali no bairro Chupiá, aonde um homem com um camaro, um carro importado, estava ali dando vários cavalos de pau, fazendo manobras perigosas, e um ciclista quase foi atropelado. O ciclista é esse que ligou para a Polícia Militar, que foi até o local e conseguiu fazer a detenção desse homem. E durante ali, esse entreveiro ali, onde os policiais tentavam fazer a autuação de trânsito, o homem teria ofertado, segundo a Polícia Militar, dinheiro para ser deixado quieto, esquecer o boletim de ocorrência, mas o mesmo recebeu voz de prisão dos policiais militares, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado por conduzir veículo sobre efeito de álcool, fazer manobras perigosas e ainda tentativa de suborno, quando tentou corromper os policiais militares no final da tarde de ontem, Ana. Lamentável essa situação, né, Alfredo? É outra coisa que a gente também tem visto muito aqui em Três Lagoas, são essas pessoas fazendo isso, essas manobras perigosas, né? Andando em alta velocidade, não respeitando as leis de trânsito, bastante complicado, colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Sim, Ana. Entre os lagoas, parece que a lei acabou no trânsito. Aonde a gente passa, até nas avenidas da área central, o pessoal está empinando moto, andando apenas em um pneu, ou está dando um cavalinho de pau, puxando o freio de mão, principalmente nas ruas que acabaram de receber asfalto. Essas ruas que ainda não tem sinalização, não tem um quebra-mola, o pessoal está aproveitando para abusar da velocidade. Ontem mesmo, ali no bairro Parque São Carlos, nós testemunhamos ali, eu e mais um grupo de pessoas, alguns motociclistas que passavam ali a 130 por hora, 140 por hora com as motos, e acreditando que uma simples buzinada na esquina era o suficiente para eles poderem passar com segurança, não se importando de quem era a mão, já que o assalto era recém-inaugurado, então não tinha ainda sinalização. Outros acabam aproveitando, às vezes é o movimento das ruas, para sair cortando igual o doido, jogando moto em frente de carro, carro em cima de caminhão, atravessando o preferencial, quem quiser bater, que bata, infelizmente está um caos no trânsito, as pessoas não estão respeitando as leis, as ordens, as regras, estão partindo para o tudo ou nada, vendo o que pode acontecer. Infelizmente, a gente vê que a maioria das ruas tem sinalização, a maioria das pessoas tiraram carta, foram orientadas como proceder, mas infelizmente acabam partindo aí para o tudo ou nada no trânsito, Ana. Exatamente, Alfredo, e olha só, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação.